Oi meninas, tudo bem? Hoje eu vou trazer uma tag pra vocês Uma tag que eu achei a minha cara Modesto a passo, né? Porque a tag soma a minha moda E eu achei muito legal essa tag porque Eu recebo perguntas constantes das meninas no Instagram E eu acho que essa tag vai ser legal pra responder Essas dúvidas que geralmente as meninas têm Vocês têm, né? Então vamos lá, eu vi essa tag no canal da Nina Secrets Que é a minha favorita No canal da Raizane Cássio E eu achei super legal e resolvi responder pra vocês São 10 perguntinhas rápidas E vamos lá então Pergunta número 1 Qual o tipo de roupa que você nunca usaria? Bom, eu acho que não tem nenhuma roupa que eu nunca usaria Tem muita coisa que eu não gosto Mas é que eu falei que não gostava Torci no nariz, mas já usei Então eu não vou falar que tem roupa que eu nunca usaria Porque eu vou mentir, eu acho Tem... Sei lá, uma coisa que eu não usaria hoje Que eu também não gostei muito quando veio Foi a calça Saruel Como eu tenho um quadril largo Eu achei que ficou meio estranho assim, sabe? Não gostei muito não, mas Se caso vier a moda, às vezes eu gosto Então eu vou falar que eu usaria Talvez, não sei, quem sabe Outra moda que... Outra pergunta Que tipo de roupa você ama usar? Gente, eu amo usar saia e cropped É uma combinação que eu amo usar E estou sempre usando, vocês podem reparar Três Que estampa você menos gosta ou não gosta? Eu acho que não existe estampa que eu não gosto Vou falar que não consegui relembrar Eu fiquei pensando nas respostas E não consegui pensar em nenhuma Então eu acho que eu gosto de todas as estampas, talvez Acho que sim Acho que não tem nenhuma estampa específica, não É... Quatro Já usou alguma coisa por ter ganho? Não Se eu não gosto, eu não uso Eu dou pra alguém Eu, sei lá, eu tento trocar Eu não sou... Eu não minto Eu tento usar o que eu realmente gosto Se eu não gostar, eu não vou usar Cinco Tomara que caia é... Lindo Eu acho lindo, gente Eu tenho pouco sei Então fica perfeito em mim Eu amo, amo, amo demais Tenho vestido, tenho blusa Tomara que caia Tenho um monte de coisa Eu adoro Sete O que te dizem ser feio, mas você acha bonito? Vamos lá Eu acho que tem muita coisa, viu? Que falam que não é legal Não sei Ah, sabe o que eu gosto Que geralmente o meu namorado não gosta Minha mãe não gosta É os hot pants Que é aqueles shortinhos de cintura alta Como eu tenho muita bunda Aquelas pessoas falam português Exato Eu tenho muita bunda Eu... Eu ponho shortinhos Então ele fica meio curto Mas eu não ligo muito não Mas o Felipe não gosta, né gente? Se ele ficar puto Ele não gosta, né? É óbvio que ele não vai gostar É... É... Ah, gente Hot pants É aquele short de cintura alta Oito O que seria uma roupa vulgar? Olha O que eu acho que é vulgar é Eu tenho muita coxa E muita bunda Se eu usar roupa muito curta Valorizando o que eu tenho de melhor Eu acho que fica meio... Sabe? Meio vulgarzinho Eu digo porque... Eu digo porque... Eu tô funcionando Eu digo porque... Sei lá, gente Você mostra os atributos Aí fica meio chato, né? As pessoas ficam olhando demais Aí fica tipo uma coisa meio chata Assim... Eu não gosto muito Eu acho que vulgar É expor tudo aquilo que você tem muito Você tem muito peito Coloca um decote aqui Fica vulgar Se você sabe que tem muito peito Um decote é normal Não precisa colocar o decote no umbigo Entendeu? Fica feio vulgar Fica pornô Fala o que for, gente Mas é verdade Eu tô sendo assim Fala com você, ó Especialidade Tô falando a verdade pra vocês É isso que eu penso É... Nove Quais são as quatro cores Que você mais tem no seu guarda-roupa? Olha Eu tenho preto e branco Isso aí você vai achar muito no meu guarda-roupa Que eu amo Eu uso mais preto e branco E eu tenho também rosa E não vou falar uma cor Vou falar uma estampa Que eu mais tenho no meu guarda-roupa Que é a oncinha Eu tenho tanta coisa de oncinha Tanta coisa Tanta coisa Que, meu Deus É muita coisa Dez Quais cores você não tem no seu guarda-roupa? Olha Eu tenho no meu guarda-roupa Mas eu não gosto muito É vermelho Verde, tipo Maduro Verde bandeira, sabe? Tipo De blusinha Eu gosto na calça Cor de calça verde Eu acho bonito Agora blusa Assim, não sei Não Eu vou falar só vermelho Eu sou uma pessoa bem colorida Então, assim De cor tem bastante Por isso que o que mais tem no meu guarda-roupa é preto e branco E o resto é tanta cor variada Que não tem como escolher uma só Entendeu? Mas, é isso Eu acho que eu respondi todas as perguntas Foram dez perguntinhas super rápidas Eu espero muito que vocês tenham gostado E se você gostou Clique em gostei pra mim Se inscreva aqui no canal Toda semana tem vídeo novo pra vocês E antes que eu me esqueça O batom que eu estou usando é o Living Legend Que é maravilhoso da MAC E eu estou apaixonada por ele Ele é lindo Então é isso, meus amores Eu espero muito que vocês tenham gostado Um beijo E até os próximos vídeos